Bom dia, minha turminha linda do primeiro ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Olha só, hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro. E o ano, qual ano que nós estamos? 2020, não é isso, meus amores? Olha só, hoje a tia Lívia vai dar a aulinha, sabe de quê? De língua portuguesa. Quem aí gosta da aulinha de língua portuguesa? Hum, que bom! E na nossa aulinha de língua portuguesa hoje, vamos realizar a correção da atividade no livro de vocês, certo? Nas páginas 78 e 79. Então, rapidinho aí, pego o livro de língua portuguesa de vocês e abro na página 78 e prestando bastante atenção na correção, certo, meus amores? Vamos iniciar a nossa correção, meus amores, na página 78. Olha só, na página 78 temos aqui um poema, não é isso? Como é o nome do poema? O pato cantou, não é isso? Muito bem, preste atenção. Vamos agora realizar a leitura coletiva. Como assim, tia Lívia? A tia Lívia vai ler daqui e vocês lendo aí na casa de vocês, acompanhando a tia Lívia, certo? Bora lá? Todos lendo só de uma vez. Bora lá, meus amores? O pato cantou. O pato cantou. Pato zico, o mais popular. Pato zico, o pato cantou. Abre o bico e põe pra cantar. A canção do Quá Quá. As patinhas morrem de amor pelo pato cantou. E a patota, que curtição. Rádio e televisão. Prestem agora muita atenção. Diga lá, por favor, quantas patas? Eis a questão. Tem o pato cantou? Muito bem, meus amores. Parabéns. Agora, vamos para a página 79, realizar a interpretação desse poeminha aqui, certo? Vamos lá, meus amores. Na página 79, temos aqui o primeiro. Responda. Qual é o animal que aparece no poema? Qual é, meus amores? É quem? É o pato. Muito bem. Qual é o animal? Pato. Parabéns. Tenho certeza que todos acertaram. Vamos agora para a letra B. Olha só. Ele tinha o nome? Qual era? Vocês estão lembrados? Será que esse patinho tinha o nome? Sim, tia Lívia. Ele tinha o nome, sim. Qual era o nome dele? Hein, crianças? Era o quê? Zico. Ele era o pato Zico. Não é isso? Então, olha só. Ele tinha o nome, sim. Qual era o nome? Zico. Não é isso? Que todos conheciam como quê? Pato Zico. Muito bem, meus amores. Vamos agora para a letra C. Olha só. Temos aqui. Temos aqui. O que ele fazia? O que era que o patinho Zico fazia? Hein? Ele gostava de fazer o quê? Ele fazia o quê? Ele cantava, não era? O pato Zico, ele cantava. Não é isso, meus amores? Muito bem. No segundo, olha só. Temos aqui. Pinte no texto as palavras iniciadas com a consoante P. Vamos lá para o texto? Vamos observar as palavrinhas iniciadas com a consoante P? Bora lá, meus amores. Isso vai ver aqui no textinho. Olha só. As palavras iniciadas com a consoante P. Com a letrinha P. Não é isso? Olha só. Temos aqui. A primeira palavrinha qual é? Pato. Não é isso? Pato inicia com a letrinha P. Então, vocês vão pintar a palavrinha Pato. Temos também a palavrinha o quê? Popular. Popular também inicia com a letrinha P. Né, crianças? Vocês vão pintar a palavrinha popular. Temos aqui também, olha só. Outra palavrinha. Qual é? Pato. A palavrinha Pato aparece novamente. Vocês vão pintar. Olha só. A palavrinha Pato novamente. Olha de novo. Tá vendo? Pato. Bora lá. Continuando. Eu tenho a palavrinha Põe, que inicia com a letrinha P. E tenho também, ó, Pra. Também inicia com a letrinha P. Então, vocês vão pintar essas duas palavrinhas. Muito bem, meus amores. Vamos lá. As patinhas. Olha só. Patinhas. Inicia com a letrinha o quê? P. Né, isso? Pinta a palavrinha patinhas. Ó. Aí vão pintar a palavrinha patinhas. Né, isso? Olha só. Bora lendo? Bora continuar lendo, ó. Morre de amor pelo, ó. Pelo. Inicia com a letrinha P. Aí vão pintar a palavrinha pelo. Olha só. Pato. Olha a palavrinha pato. Aparecendo novamente. Pinta novamente a palavrinha pato. Cantou. E a patota. Olha só. A palavrinha patota também inicia com a letrinha P. Né, isso? Muito bem. Que curtição. Rádio e televisão. Preste. Ó. Inicia com a letrinha P. Né, meus amores? Aí vão pintar a palavrinha preste, ó. Agora, muita atenção. Diga lá. Por favor. A palavrinha por favor inicia também com a letrinha P. Vocês vão pintar a palavrinha, por favor. Quantas patas? Olha só. A palavrinha patas também inicia com a letrinha P. Vocês vão pintar a palavrinha patas. Eis a questão. Tem o pato. Olha só. A palavrinha pato aparece novamente. Olha só. No poema. Né, isso? Vocês vão pintar novamente a palavrinha pato. Certo, meus amores? Se vocês observarem aqui, olha só. Também temos a palavrinha pato. Né, isso? Ó, no título, ó. Tá vendo? Olha só. No título do textinho aqui, ó. Temos também a palavrinha pato. Certo? Tenho certeza que vocês acertaram. Certo, meus amores? Vocês só vão pintar aqui as palavrinhas que se inicia com a letrinha P. Certo? Vamos lá. Olha só. Vamos para o terceiro. Desenhe o pato Zico cantor. Hummm. No terceiro, vocês iriam desenhar o patinho Zico cantor. Né, isso? Então, vamos conferir como foi que ficou os desenhos de vocês. Bora lá? Lá vem o pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o pato para ver o que que há. Lá vem o pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o pato para ver o que que há. O pato, pata, pintou o caneco. Surrou a galinha, bateu o barreco. Pulou do puleiro, no pé do cavalo. Levou o pato e criou um galo. Surrou o pataço de genipapo. Ficou engasgado com dor do papo. Caiu o osso, quebrou a tigela. Tantas vezes um moço que foi na panela. Quá, 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 quá. Eu sou o pato, meu amigo. Eu sou o pato. Lá vem o pato. Patate, patate, patate. Lá vem o pato para ver o que que há. E aí, meus amores, gostaram? Ficou lindo, não foi? Cada patinho, um mais lindo do que o outro. Vocês são os artistas, viu? Amei. Olha só. Então, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fica com Deus. Tchau, meus amores. Até a nossa próxima aula. Tchau.